Rapaz, esse negócio de viver longe do meu nordeste tá dando certo não, porque quanto mais eu passo o tempo, mais eu sinto saudade. Meus pais sempre diziam, meu filho, aonde você for, o nordeste vai dentro de você. Mas só que às vezes eu procuro o meu nordeste dentro de mim, enquanto não, só enquanto essa saudade. Mas eu vou dar orgulho à minha família que tá lá em Alagoas me esperando. Eu vou arrumar emprego bom. E se eu arrumar emprego bom, ainda eu coloco alguma coisa que gere emprego pros Alagoas que tão lá no meu nordeste desempregados. Oh, que saudade do meu nordeste. Pai. Oi. Ela tá lá do anóis. Como você tem o que me? Tá passando mal, tá com falta de ar. E a asma. E cadê o seu inalador? Tá aí. Eu esqueci lá no rio. Nós foi pro rio, tomar banho. Aí ela deixou na beira do rio. Oxi, agora... Aí nós veio pra casa, procurou, depois voltou e nada de encontrar. Rapaz, caiu uma garoa muito forte agora. Rapaz, caiu uma garoa muito forte agora. Tem, agora o patrão foi pra cidade. E vai ficar longe. E agora que eu... Oxi. E agora, rapaz, o que eu vou fazer? Oi, rapaz. Tudo bom? Rapaz, tá não. Porque, rapaz, você chegou no maior momento aqui agora. Eu só quero encher a chuva um pouquinho. Não, rapaz. Olha, vai procurar outro lugar aí. Porque eu já estou com uma menina aqui doente. Já não sei nem o que eu faço mais. Ela tem o quê? Ela sofre de asma e tá aí a pulsa aí, rapaz. Olha, eu não sei o que eu faço mais não. É, você tá ruim mesmo. É. Eu tô cansada, tá faltando um ar. E agora, rapaz? O que não é pai? Rapaz, não sei não. Vai, vai aí, tu bora, viu, sim. Ou tá não aí. Tu vem pra casa, não é conversa, tu estia a chuva, tu dorme, o que quiser. Mas hoje não, hoje eu tô ocupado da nova, viu, sim. Vai, pode ir embora. Oi. Me empresta aqui, por favor. Veste nesse café, viu? Hum. Me permite aqui que eu jogo, viu? Pode jogar. O que é que ele vai fazer aí hoje? O que é que ele vai fazer aí agora? O que é que ele vai fazer aí? O que é que ele vai fazer aí? Me permite. Moça, eu tenho certeza. Absoluta. Vai lá, moça. Pode ir pra ferver. Fica aí, calma aí. Vai, pra gente ir pra fazer. Senta aqui, amor. Vou tentar acalmar. Senta aqui, ó. Senta aí. Senta aí. Cara, se se vir. Como é que vai sair, né? Deixa ela pra deixar ali. Tá deixando. Você vai pra cá, pra ela tomar logo? Aqui, irmão. Beba. Nossa, que negócio foi. Eu não vou tomar isso, não. Beba, rapaz. Isso é bom. Não sei que tá boa. Tem certeza? Eu não sei. Que sabe a roupa aí aqui? Outra golada. É um pouco amargoso mesmo. Um pouco? Outra golada. Mas, moça, onde é que você aprendeu a fazer essas coisas? Ah, isso aqui eu aprendi lá no meu Nordeste. Aí eu vou tomar uma golada pra você. Agora fica bem quietinha aí. E relaxa um pouquinho. Vê isso, menina? Tá bom. Relaxa um pouquinho. E vai respirando devagarinho. Bem devagarinho. Tá, você deu alguma melhora já? Tô sentindo que tá mais leve. Isso aí vai te ajudar muito. O que ela tem, né? Tem certeza que é asma, né? É asma. Que ela tá com falta de ar. E vejo quando é isso mesmo. Vejo quando. Vejo quando. É, né? Mas tem umas bombinhas, né? Que a gente toma. Ela tem, não? Ela tem, rapaz. Mas ela... As montanhas... Dizem que ela deixou no Rio. Quando foi procurar lá, já tá, mas... Eita. Olha. Esse chá aí, se você continuar... Ela tá tomando, precisa nem tomar mais bombinha. Que é inalador. 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 Não precisa não tomar. Viu? Aí realmente... Tem um estilo mais nada. Tem um estilo melhor. Tá bom. Mas pra gente continuar dando esse remédio a ela, você tem que ensinar a nós. Rapaz, eu fiquei feliz. Mas quando cheguei aqui na frente, olha. Na sua casa tem muitas plantas, viu? Tem, tem. É tudo medicinal essas plantas. É tudinho. Eu nunca sabia disso. Aí... Pé carro, eu não sabia disso. Aí... Olha. A gente planta só pra enfeite assim na casa. É, né? Só pra boniteza. Mas é muito medicinal aquela ali mesmo, por exemplo. Tá vendo? Aí agora você deixa um pouquinho. Vai descansar. Amanhã você tá pronta pra luta. Pai, tô sim, papai. A melhor, meu amigo. Vai. Vai ficar a melhor. Eu vou levar ela lá pra cá. Lé? Vai descansar lá? Ah, gente. Eu vou falar um pouquinho que eu vou conversar aqui com o rapaz. Você é de vez mesmo, rapaz. Rapaz, eu sou de Alagoas. Lá no nosso Nordeste lá. Já de falar. Ai, Alagoas. Eu tenho um parente lá. É bom. É disso que é bom demais. Olha, rapaz. Eu quero pedir desculpa a tua pra tu chegar aqui. Que eu tava agulinhado com a minha menina aqui. Eu tava agulinhado demais, rapaz. Tu chegasse aqui agora e eu... Com a cabeça a mais. Ai, tu me desculpa, rapaz. Não tem problema não, meu irmão. Olha, rapaz. Tô indo lá agora, viu? O tratai de que mesmo? O tratai foi de que mesmo? Chega essa aqui e pediu isso pra estirar a chuva. Só estirar a chuva mesmo. Estirar a chuva, foi? Olha, já faz um bom tempo que eu tô lutando atrás do emprego. Mas tá dificultoso demais. Só que o que acontece? Eu passei um ano juntando dinheirinho, sabe? Pra comprar uma passagem aqui pro sul. O João disse que aqui era bom. Eu sei. Aí, moço. A metade do caminho, um homem pegou meu dinheiro, me deixou. E eu já cheguei aqui de carona. Pô, o ruim é isso. Você confia na pessoa, rapaz. E a pessoa faz negócio desse com a gente, viu? Aí eu já fui pegando carona de um, carreteiro de outro. Aí eu cheguei aqui, né? E eu fiquei sabendo que por aqui tem uns fazendeiros que dão emprego aqui só. Só que eu já procurei tanto, moço. Não dá não. Aí eu tô pensando em voltar pro meu Nordeste. Olha, rapaz, por que tu quebrou esse galho pra minha filha, viu assim? O patrão tá atrás de um cara aí. É mesmo? É. Agora, moço, eu não sei ler nem escrever, não. Eu sei, assim, capinar, cortar ganho, empamato. Não, mas os dedos dele aí é pra esse negócio mesmo, sabe? Olha, dentro da realidade, ele quer uma pessoa aqui pra tomar conta de uns carvalos dele. Oxe, é eu, moço. Toma com a conta de carvalo? Toma lá em Alagoa, eu tomava com a conta de carvalo. Pô, pronto, é o que ele tá precisando aqui. Aí você vai falar com ele, moço? Aí pronto, vou, 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 você vem amanhã aqui, viu? Você vem amanhã aqui, aí nós vamos lá pra nós falar com ele e se ele liberar o emprego, já, 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 já é seu, vô. Beleza? Ô, moço, se eu não for lhe abusar muito, é, amanhã, né? Você vai ficar com o dia aqui amanhã. É, eu posso dormir aqui, porque, olha, eu tô tão cansado. Mas, mas aqui, eu tô aqui, é um, é um desprezo de fazer com você. Não, tá bom demais. Não, 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 não. É só deixar a minha bolsa aqui, bota a cabeça em cima, deve tá bom demais. Eu não, eu não posso dar, dormir dentro da minha casa, porque eu não conheço você bem, viu? Mas lá, a tarde de casa tem um quartinho, que é o quartinho da empregada. Quando eu, de vez em quando, tá uma empregada aqui, ela, sem dormir afora, quando você pode dormir com esse povo. E,chlossen, da minha família, dentro da minha casa, viu? Aí você, hoje, amanhã, vocês dormem lá, eu, vamos dar, as meninas, dar uma, dar uma, dar uma, dar uma, ajeitadinha lá, viu? É mesmo, moço? É, vocês dormem lá, faz dormir, eu vou deixar de dormir aqui, né, dá pra ir? Vamos, então, obrigado, eu dormo pro todo canto. Ah, acontece, não é, eu gosto com você, aqui, rapaz, quem é, quem é, quem é o padre? É, os donos da casa, que deixou ser de dormir aqui, não, não, né, senão? Então, muito obrigada, a moça fala com o, o seu patrão, né? É. Muito obrigado, moço. Ô, vinho, vem cá. Uma da Ju, a da Ju não, a outra, vem que a outra tá doente. Olha, dá pra tu agitar aquele quartinho lá atrás, hein? Dá pra ir. A gente lá, tu agita lá, viu? Além pra que ele tem aquele fovete que tá cheio de poeira na cama, um fora a outra, ele dorme lá hoje à noite, viu? Certo, vai arrumar agorinha mesmo. Beleza, vai lá. Moça. Por hoje à noite, tudo se agita, né? Amanhã vai dar um jeito aí pra você, onde você vai ficar. Vai em Alagoas, as pessoas é assim também. É, né? É. Nossa, no Nordeste, as pessoas acolhem muito as outras. Eu sei. Olha, eu vou dizer um negócio. Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Eric. Eric, né? O meu nome é Davison. Eu vou dizer um negócio a você, Eric. A pessoa tem que ser humilde com todo mundo. Tá entendendo? Porque como você chegou aqui em casa, eu poderia chegar até na sua casa também. Isso que vai dizer é o destino. Isso, Eric. Isso? Ninguém não sabe do destino de ninguém. Quem sabe é Deus, né? Então, você, por hoje, você dorme aí. Amanhã, nós falamos com o patrão. O patrão diz, o emprego é seu. Você já está trabalhando com ele. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você por ter ajudado. Eu e minha filha. Porque se não for você aqui agora, eu estava aqui agoniado. Poderia ter que acontecer outra coisa pior. Viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, é por onde que vai? É aqui aí. Vai abrir aqui, aqui aí. Vai pegando aqui, aí. Pode ir aqui por trás, João. Já está, pode. A minha já arrumou lá tudo certinho. Pode ir lá, João. Muito obrigado. Viu? Vamos lá. Rapaz, quer saber? Vou dormir por aqui, não. Nós, nordestinos, nós é muito parecido com uma estrela cadente. Logo aparece e brilha. Mas logo também desaparece. Sei não. Mas parece que o nordeste tem um imã mesmo. Você pode viver longe do nordeste dez, quinze anos. Mas quando bate a vontade de voltar, não tem nada que impeça. Então, eu vou é voltar pro meu nordeste mesmo. Talvez lá o emprego não seja desse emprego aqui que tem no sul. Mas eu cortando cano ou limpando mato e vivendo perto da minha família é o que importa. Então, partiu o nordeste, nordeste, nordeste.